Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Plêia de Anos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais um domingo aqui, estamos reunidos para o Evangelho no Lar. Hoje, nós tínhamos um convidado muito especial, o Rodrigo, do canal Farol das Estrelas, o Farol, mas ele teve um pequeno imprevisto com um dos filhos dele, que teve um pequeno acidente e ele não vai poder vir, não vai poder participar, mas todos nós vamos estar aqui enviando boas vibrações para ele, para o filhinho dele e estaremos marcando uma próxima live junto com ele, ok? Então, pedindo para vocês que estão entrando, Marcelo também poder me dizer se o áudio está bom. Aqui, Maria Doralice. Boa noite, meu querido Ariel. Paz e luz nos corações. Boa noite a todos. Natália Martins, boa noite. A Estela, Estela linda, maravilhosa. Estela Maria, sempre aqui presente. Boa noite. Muita paz, muita luz, Estela. Boa noite, Sônia. Muita paz, muita luz. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, nas notificações. Pedindo para vocês também que forem entrando, que vocês puderem ir compartilhando nos grupos de WhatsApp, nos grupos espíritas. Diego Lacerda, boa noite, Ariel, grande irmão, Rodrigo, todos os participantes neste domingo. Muita amor, muita luz. Boa noite. Sim, o som está bom, que bom. Marcelo, por favor, você pode fechar a porta para mim? Obrigado. Pedindo para o Marcelo fechar a porta aqui. Enquanto isso, eu vou vendo aqui vocês. Maria, Emília. Se vocês forem colocando também, eu peço, principalmente hoje, né, que nós estamos aqui no Evangelho do Lar, colocando o nome dos seus familiares, dos seus parentes, de onde vocês são, colocando perguntas. Hoje, nós estávamos marcados, né, para trazer aqui o Rodrigo, mas como eu estava dizendo aqui no comecinho, houve um pequeno incidente com o filhinho dele, ele me avisou agora de última hora, e ele está lá no pronto-socorro. Criança, você sabe como é que é, né, gente? Criança cai, todas essas coisas assim, mas nós vamos estar aqui enviando boas energias, boas vibrações para o Rodrigo, para a esposa dele, para a família, para todos. Mais uma vez, agradecendo, para quem não me conhece, meu nome é Ariel Espíndola, sou médium ostensivo, desde criança, contatado, abduzido, com quatro anos de idade, foi a minha primeira abdução. Então, atualmente, eu trabalho como cabeleireiro. Eu acho que dá para perceber, não dá? Dá ou não dá para perceber? Atualmente, eu trabalho como cabeleireiro, cuido de uma associação chamada Associação SOS Febilos. No momento, nós estamos com 40 gatinhos, gente, aumentou. 40 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Febilos estarão fixadas sempre no primeiro comentário de todos os vídeos aqui do nosso canal, com exceção das lives que nós trazemos, né, alguém, e nós colocamos os dados da pessoa. Semana que vem, nós teremos convidados maravilhosos, nós estaremos abordando o tema Ufologia e Umbanda. Então, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, nesse chat, que está muito lindo. Nosso irmão Denis, Rio de Janeiro. Um beijo para todos os irmãos carioca do Rio. Gente, estava marcada para mim aí no Rio, antes de começar, né, toda essa onda aí, né, que vocês sabem, a gente não pode nem falar o nome, porque senão eles derrubam a nossa live. Estava marcada para mim fazer palestra presencial no Rio, no Mato Grosso, Minas, Curitiba, eu tinha uma palestra marcada em Curitiba, mas assim que as coisas retornarem à normalidade, acredito que nós estaremos voltando com as palestras. aqui, gratidão, farol das estrelas, gratidão, Ariel, estou aqui no aguardo, gratidão. Gratidão, Rodrigo. Eu estava comentando aqui, né, com as pessoas que nós marcamos, né, mas aí houve um pequeno acidente com o seu filhinho, e sabe que todos nós estamos aqui com os nossos corações vibrando, espero que tenha sido algo superficial, porque criança, né, gente, quem que foi criança? Eu já fui criança, eu caía direto, fazia muitas artes, não parece, né, com essa minha cara aqui, mas eu fazia muitas artes, mas estaremos enviando boas vibrações para o Rodrigo. Rafael também, beijo, nosso administrador também do Rio de Janeiro. A Estela, São Paulo, boa noite, muita paz, muita luz. Wagner Ribeiro, boa noite. Vou ver se tem capacidade de falar, de derrubar essa live mesmo, se chama isso aí. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Boa noite, Ariel, de Portugal, Portugal, um grande abraço a todos. Nós temos muitas pessoas de outros países, né, Portugal, Angola, Estados Unidos, Japão, China, muitos desses são da África também, um beijo para a África, Angola principalmente também, que nós temos uma boa audiência na África, na Angola, muitas pessoas que nos assistem de lá, muitos irmãos que nos assistem, e já falando para cada um de vocês, hoje nós estamos num Evangelho Mular, e que vocês venham, seja no início, agora, no Evangelho Mular, ou um pouco mais depois também, que vocês possam colocar um copo de água, ok? Se vocês não colocaram agora, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês podem estar colocando depois. Vou até mostrar aqui para vocês. vocês podem estar colocando um copo de água do lado desse Evangelho Mular, que nós estaremos fazendo o início de uma prece, dando permissão, eu não chamo nem de pedir, não é? Porque a espiritualidade, Deus, as deusas, os grandes seres, os seres estelares, eles sabem exatamente tudo que nós precisamos. Salanda Jesus, Acanjo Miguel, Mestre El Moriá, Ganesha, todos os seres de luz sabem que nós precisamos. Mas, eles precisam, sim, da nossa permissão, não é? Doutor Bezerra de Menezes e toda a equipe dele, Mãe Maria, sempre, todos os dias, da nossa permissão para eles estarem fluidificando esse copo de água e colocando nesse copo de água tudo aquilo que a medicina não pode fazer, tudo aquilo que a nossa medicina aqui na Terra não pode alcançar, será colocado nesse copo de água, seja nesse momento agora ou depois. Algumas pessoas até, elas perguntam para mim, né? Ariel, mas posso colocar mais do que um copo de água? Posso colocar, de repente, uma jarra de água? Posso colocar uma garrafinha? Pode sim, tá, gente? Pode colocar um copo de água, uma garrafinha? Mas lembrando que, se vocês colocarem um copo de água mesmo que seja, vocês podem estar pegando essa água depois. Quem que tem caixa d'água aí? Se vocês tiverem caixa d'água, vocês podem estar despejando na caixa d'água um pouquinho dessa água. Se vocês tiverem filtro na sua casa, muito importante também. Eu tenho filtro aqui em casa. Se tiverem filtro na sua casa, vocês podem estar colocando um pouquinho, pode colocar na comida, pode colocar para os seus animaizinhos, para os seus gatinhos. Então, hoje, mais do que nunca em especial, eu conto com a colaboração, que é a participação, de cada um de vocês aqui, no Superchat aqui. Também temos os nossos gatinhos aqui, né? A possibilidade de vocês estarem nos auxiliando, no Seja Membro, estar nos auxiliando com o Super Stick, que começa desde um real, que faz com que essa live seja impulsionada para mais pessoas, mais corações. Esse não é o meu instrumento de trabalho. Meu instrumento de trabalho, eu deixei agora um pouco, que é escovos, pincéis, as coisas de cabeleireiro. Então, tudo aqui no nosso canal é revertido para a nossa associação, essa é o SP News. E com o seu Super Stick, o seu Superchat, o Seja Membro, vocês estão auxiliando para que nós continuemos com esse projeto lindo de resgate desses 40 gatinhos aqui que estamos. Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui. Eu estou sozinho aqui hoje, o Marcelo foi lá para cima, que o Marcelo também tem aula hoje, é um like para a Dai, que é professor, não é? Sou do Rio de Janeiro, meus familiares, Bianca, Luiz, Fernandes, gratidão, saudações a todos. É muito bom, meus queridos, porque o Evangelho no Lar funciona da mesma maneira como se você estivesse, por exemplo, no centro cardecista. Então, é muito importante que você coloque a intenção no seu coração e a permissão para os seres de luz estarem entrando na sua casa, estarem entrando na casa dos seus familiares, das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Então, quando nós colocamos o nome dos nossos familiares, o nome das pessoas, os seres de luz, eles têm essa permissão, porque o nosso nome tem muito poder, não é? Tem essa permissão para estar entrando dentro da nossa casa, entrando dentro da vida dos nossos familiares. Temos aqui a Chayane, eu acho que é isso, desculpa se eu estiver pronunciado errado, diva dos santos, Ariel, é ruim ter garraduende, garraduendes. Gostaria de saber se esses espíritos são obsessores. Eu não entendi o nome. Não entendi se são duendes. Não entendi. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Estamos aqui nos dez minutinhos ainda. Então, meus queridos, eu tinha combinado, como eu disse para vocês, com o Rodrigo, para nós estarmos fazendo aqui esse evangelho do lar, para nós estarmos falando sobre espíritos, obsessores, o Rodrigo, que também foi espírita, cardecista, se bem que nós estamos num canal universalista, ok? Nós não somos espíritos, nós somos católicos, nós somos evangélicos, não somos uica, nós somos um canal universalista, ok? Onde todas as vertentes, pensamentos, de religiões, não religiões, todos vocês são muito, 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 muito bem-vindos mesmo no nosso canal, inclusive, nos nossos comentários. Então, para iniciar, como eu sempre faço aqui, e você também, se você quiser, é sempre bom você estar tirando um dia em especial no seu lar, na sua casa, é que você mora sozinho. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu moro sozinho, eu moro sozinha, ou eu estou sozinho, ou estou sozinha, não é? Não tem problema nenhum, nós nunca estamos sozinhos, e nunca estamos sozinhos. Quando nós nos propomos de fazer o evangelho no lar, a espiritualidade, e os planos espirituais, não é? Eles se abrem para nós, eles estão junto conosco. Então, olha que coisa linda, já está me arrepiando, potinho aqui já, olha. Quando nós nos propomos em fazer o evangelho no lar, os nossos amparadores espirituais, os nossos anjos da guarda, como vocês preferirem chamar, eles trazem todos os seres que precisam estar escutando esse evangelho, todos os seres que precisam de cura, e vocês não precisam ficar comigo, ok? Nossa, aliás, você está fazendo o evangelho no lar, então você está chamando, não é espíritos, para dentro da minha casa. Não, calma. Primeiro que já tem espírito dentro da sua casa, você, eu. Eu sou um espírito, você é um espírito, a única diferença é que nós estamos aqui em um corpo biológico, né? Habitando aqui, nesse momento, um corpo biológico. E fora isso, também, os nossos anjos da guarda são espíritos, o próprio Deus criador, pai e mãe, fonte divina, é espírito, todos os seres são espíritos. E quando nós iniciamos o evangelho no lar, nós iniciamos dando a permissão para que os espíritos que trabalham na luz, no amor, na caridade, venham a adentrar esse evangelho no lar, abençoando o nosso copo de água, a nossa família e todas as nossas intenções. Então, nós estamos completamente protegidos por todos os seres de luz, tá bom? Então, vamos ver aqui, mais uma olhadinha aqui, a Darlene, beijo no coração, Darlene, muita paz, muita luz. A Darlene aqui dizendo, coração em meu lar, atividade diária, isso mesmo, gente. é bom a gente escolher um dia e um horário sempre que possível, no mesmo dia, no mesmo horário, para você estar fazendo o evangelho no lar, porém, não podemos nos esquecer que a oração, não é? Orar, conversar, falar com a espiritualidade, tem que ser uma coisa diária, você não precisa de hora marcada para você estar sempre na oração, você pode estar lavando louça, pode estar trabalhando, pode estar caminhando, pode estar correndo, pode estar tomando banho, não importa, você sempre está em contato com a espiritualidade, sempre está em oração, que nem a nossa irmã Darlene, aqui ela disse. Deixa eu dar mais uma olhadinha, mas se tiver algum espírito perseguindo, é só pedir a Deus para abrandar o coração. Exatamente, nós vamos falar sobre isso também e espero que vocês tenham aí perguntas. Vamos iniciar, então, nesse momento agora, estou aqui com o meu colar, você vê que não dá nem para ver, né, gente, que eu estou com roupa preta, mas o meu colar de gatinho que vocês gostam, representando aqui os meus 40 filhinhos, representando o Salém, representando também a grande deusa Isis, não é? Dentro do arquétipo da grande deusa, representando todas as deusas, mãe Maria, representando todas as deusas no arquétipo feminino. Então, que nesse momento agora, nós venhamos a nos abrir para a espiritualidade. Mais uma noite, reunidos no Evangelho no Lar, nós damos, nesse momento, a permissão para todos os seres de luz, que neste momento, agora, nós fazemos o convite à Mãe Maria, Mãe Maria, que nesse momento, com seu manto azul, amoroso, Mãe Maria, que abraça a todos nós, Mãe Maria, que foi Mãe de Sananda, Mãe de um Deus, e é uma deusa também, e é Mãe de todos nós. Nós convidamos a Mãe Maria, nós convidamos, nesse momento também, todas as grandes deusas, dentro da Umbanda, as pretas velhas, as caboclas, todos os orixás, representantes, no sagrado, das grandes deusas, damos a permissão, para as grandes deusas, de luz, de amor, e de cura, estar presente aqui conosco, nessa live, porque nós já estamos começando a adentrar, nesse novembro, indo para dezembro e janeiro, no ano que vem, que nós seremos regidos, pelo planeta Vênus, Vênus, o planeta do amor, o planeta, o planeta, do sagrado feminino, onde muitos de nós, já estamos começando, a sentir, as vibrações, dentro dos nossos corações, dessas energias, nesse momento agora, nós também convidamos, a Sananda, Jesus, a Sanate Kumara, a San Germán, com a sua chama violeta, transmutadora, convidamos a todos os índios, xamãs, todos os pretos velhos, as pretas velhas, convidamos todos os seres elementais de luz, aqui do planeta Terra, convidamos toda a confederação galáctica, os pleiadianos, arcturianos, felinos, andromedanos, etapetígores, todos os seres que trabalham na luz e no amor, que possam, nesse momento agora, com a nossa permissão, estar fluidificando esse copo de água, toda a equipe do doutor Peserra de Menezes, que possa estar nesse momento, além de fluidificando esse copo de água, seja agora, ou seja depois, quando você for ouvir, esse Evangelho no Lar, possa estar se estendendo também, agora, neste momento, a todos no Brasil e no mundo, que precisam de uma cura, a cura para o seu corpo, a cura para os seus padrões mentais, nesse momento, que todos os seres que trabalham, no campo da cura, e nós convidamos, neste momento, Arcanjo Rafael, que Arcanjo Rafael venha também, nesse momento, com a sua cura, curando os nossos corpos físicos, curando os nossos corpos astrais, dos nossos antepassados, nessa vida presente, nas vidas passadas, vidas paralelas, vidas simultâneas, neste momento também, nós damos a permissão, a todos os seres, que somente trabalham, na luz, e no amor divino, do Deus, Criador, Pai e Mãe, estamos nesse momento, nesse Evangelho no Lar, recebendo inúmeras bênçãos, casas estão sendo visitadas, nesse momento, corações estão sendo tocados, nesse momento, pessoas com problemas, de vícios, em todos os tipos, de viciações, estão sendo, neste momento, tocados, pelos seres, angelicais, da cura, que venha, nesse momento, agora, está tocando, todos nós, que temos, algum tipo, de vício, que faz mal, ao nosso corpo físico, aos nossos corpos astrais, espirituais, agradecemos também, pois nós estamos, sobre a proteção, de Arcanjo Miguel, agradecendo a proteção, de Arcanjo Miguel, nessa live, de hoje, nesse Evangelho no Lar, que estará, nos protegendo, protegendo a sua casa, os seus familiares, os seus amados, protegendo o Brasil, protegendo, o nosso planeta Gaia, de tudo aquilo, que não serve, para o nosso, bem maior, e o bem maior, de todos, que nós amamos, e assim, nós, damos a permissão, para esses seres, agradecemos, muito, pois eles, estarão conosco, do início, ao fim, desse Evangelho, aonde, todos os Espíritos, também, encarnados, e desencarnados, serão, beneficiados, desse Evangelho no Lar, assim é, gratidão, então, a todos, mais pessoas, chegando aqui, muita paz, oração, o meu lar, atividade diária, muita paz, muita luz a todos, José Carlos, me lembro de você, José Carlos, boa noite, muita paz, muita luz, Narima, boa noite, muita paz, muita luz, Viviane Correia, saudações, meus queridos, André Amaral, aqui, nossa administratora, Viviane, como fazer Evangelho no Lar, daqui a pouco, às 20 horas, eu faço, todos os domingos, olha, nós, aqui, né, no canal, nós fazemos Evangelho no Lar, nesse segmento, mas você pode fazer da maneira que você quiser, geralmente, é muito bom, e é muito indicado, que você faça, com o início, uma prece, não é, como nós fizemos aqui, dando a permissão, não é, eu uso nem a palavra, de próprio Sanando Jesus, disse mesmo, né, que o Deus, Pai, Mãe, sabem exatamente de tudo, que nós precisamos, mas, eles precisam da nossa permissão, dando permissão, para esses seres, entrar na nossa casa, fluidificar o copo de água, e depois você pode estar escolhendo um tema, pode ser do Evangelho de Kardec ou não, pode ser de um livro, pode ser algo que está na sua mente, na sua cabeça, e você vai estar discorrendo sobre aquele assunto, mesmo estando sozinho e sozinha, porque nós não estamos sozinhos e sozinhas, quando nós fazemos Evangelho no Lar, a espiritualidade toda está nos assistindo, os nossos ancestrais, estamos assistindo, alegremente com o coração, vibrando em amor, vibrando em alegria, todos os seres que nós amamos, e que estão nas colônias espirituais, vibram em amor e alegria, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, e todos também, os nossos irmãos, até mesmo da nossa família, os nossos ancestrais, precisam de cura, e depois, você pode estar encerrando, como uma prece de agradecimento. Então, é isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Bom, meus queridos, como eu disse, conto com vocês, então, tá bom? Para perguntas, o tema que nós iremos falar hoje, variadas sobre espíritos, obsessores, sobre proteção, como foi também, né, a minha experiência, desde menininho, desde os quatro aninhos, na verdade, desde que eu nasci, não é como médium extensivo, claro, evidente, claro, audiente, de psicofonia, psicografia, e muito mais. Nós sabemos que todas as crianças, assim, quando chegam aqui no planeta, eu costumo até brincar, chega cheirando a espiritualidade, não é? Não é nem cheirando a leite, é cheirando a espiritualidade, está muito conectada com o plano espiritual. Mas há algumas crianças, como eu e outras crianças, que já nascem com essa mediunidade ostensiva aflorada, não é? Em que muitas das vezes, o mais correto, porque todos somos médiums, todos, absolutamente todos, médium é intermediário, intermediário entre o nosso plano, terceira dimensão, e entre os outros planos espirituais e superiores. Então, todos são médiums, existem vários tipos de formas de mediunidade diferentes. Mas alguns vão, seja em centro cardecilista, seja na Umbanda, ou seja em uma linha reencarnacionista, estar aprendendo a desenvolver os seus dons mediúnicos, seja da psicofania, que usa aqui o chakra marinho, seja da psicografia, a psicografia usa mais um chakra, existe mais um tipo de psicografia. Existe uma psicografia que se chama psicografia intuitiva. Eu vou até afastar um pouquinho para mostrar para vocês. Na psicografia intuitiva, digamos que tem, e tem mesmo, deixa eu virar para cá, até para cá, tem um espírito aqui atrás de mim. Então, esse espírito, ele vai irradiar através do meu chakra coronário, e do meu chakra coronário, nós temos a glândula pituitária. Então, eu vou escrever, eu vou psicografar. Só que é uma psicografia intuitiva. Vocês podem também chamar isso de canalização. Um outro tipo de psicografia, muito conhecido que eu posso citar, como o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros, e como eu também, existe dois chakras que utilizam. Além de estar utilizando o chakra coronário, utiliza o outro chakra que está localizado aqui na nuca, o chakra umeral. Então, através do chakra coronário, e do chakra umeral, os dois conectados juntos, aí vem a energia, e aquele ser, né, aquele médium, ele começa a psicografar. Então, ele está recebendo através do mental, mas também ali, recebendo ali, pela sua mão. E também, através desse chakra que nós temos aqui atrás, né, no pescoço, também tem a psicografia mecânica, não é? Que é aquela psicografia que é onde, através também do chakra umeral, que está ali pegando, né, a energia do médium, toma, digamos assim, o braço do médium, mesmo sem a consciência do médium, sem o pensamento com a permissão, tá? Deixei isso bem claro. Mas sem a consciência do médium, pode estar psicografando, escrevendo até com a letra, né, de um autor, a letra de um ente querido nosso. Então, existem várias formas de psicografia, só para vocês verem, não é? Inclusive, tem uma amiga minha no canal Mundo de Regeneração, a Nurtis Vanessa, que ela recebe, ela nem gosta de dar esse nome, né? Mas ela recebe psicografias intuitivas. E essas psicografias intuitivas, são dessa forma que acontece, que eu acabei de dizer aqui para vocês. Uma coisa, meus queridos, que eu coloquei, né, que eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês, dando uma olhadinha aqui, Ariel, você está muito estiloso, que os homens sejam mais assim, sem medo de se expressar, explorar a sua beleza e delicadeza. Eu gosto muito da cultura oriental, então, desde criança, eu sigo bastante, né? Quem me conhece há mais tempo, eu estava sempre de franjinha, né? Eu sempre usei franja anos e anos da minha vida, eu gosto muito da cultura oriental. E os orientais, eles têm isso, né? Digamos assim, na sociedade, na moda. A moda e a beleza, seja da forma expressa que for, é tanto para os homens, quanto para as mulheres também. E fora que eu também trabalho com isso, trabalho com o cabelireiro, dentro da humildade que nós podemos, é claro. Então, meus queridos, uma das coisas que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, vocês, por acaso, vocês têm medo de espíritos? Pode colocar no comentário, pode dizer, pode colocar no comentário depois também. Vocês têm medo? O que vocês acham que é o espírito obsessor? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou colocar depois, eu vou falar de uma coisa muito simples, mas muito simples mesmo. Muitas pessoas, elas me perguntam, perguntam para outras pessoas, Ariel, quando eu passar dessa vida para outra vida, não é? Porque a vida sempre continua. Quando eu passar dessa vida para outra vida, eu não quero, Ariel, ir para um braço, eu não quero passar para um braço, porque eu passo dessa vida para outra vida, ir para o nosso lar, ir para uma outra colônia espiritual. Como que eu sei para onde que eu vou? Como que eu faço, né? Para me saber, eu recebi essa pergunta de uma das inscritas aqui do nosso canal. Como que eu faço para me saber para onde que eu vou após eu deixar esse corpo físico, esse veículo físico? Então, meus queridos, inclusive, eu coloquei isso até mesmo lá no meu Facebook. e a Andresa Molina, que eu gosto muito dela, também é uma terapeuta maravilhosa, sou apaixonado pela Andresa Molina. A Andresa Molina, ela fala uma coisa que é a mais pura realidade. Nós não vamos para o umbral, nós já estamos no umbral, mesmo encarnados. Nós não vamos para colônias de luz, nós já estamos nas colônias de luz, mesmo encarnado. desencarnado. Ninguém precisa desencarnar para ir para o umbral. Ninguém precisa desencarnar para ir para as colônias de luz. Falando de um modo mais simples, porque nós temos uma visão aqui universalista, ok? Ninguém precisa morrer, vou falar assim para ficar mais claro, para ir para o inferno. Como ninguém precisa morrer para ir para o céu. Ninguém precisa morrer ou desencarnar para ir para planos inferiores de baixa dimensão. como ninguém também precisa desencarnar. Ah, quando eu desencarnar, eu vou ir para a quinta dimensão, ou eu vou ir, ou eu vou voltar, né, para o meu planeta de origem, para as Pleiades, para a Órion, eu vou voltar de novo. Não, meus queridos, nós já estamos. Se você perguntar, né, para uma pessoa, por exemplo, que está em um estado de depressão, aonde que ela está? Ela vai dizer para você. Onde vocês acham que estão, por exemplo, eu já tive depressão, né, depressão, crise de depressão, depressão crônica, não é? É uma coisa que nós precisamos ter toda atenção, todo amor, todo carinho, qualquer um outro tipo de doença que são manifestadas no nosso corpo também, sem nenhum preconceito. Então, se você perguntar para uma pessoa que está em depressão, aonde que ela está? no céu é que não é. Então, é tudo vibracional, é tudo padrão vibratório. Aí, algumas pessoas ficavam em dúvida, né, eu fiz até essa perguntinha, coloquei essa perguntinha depois que me perguntaram isso, né, para onde eu vou? Eu vou para o rural, eu vou para o nosso lar, eu vou para os planos superiores, eu vou para as plenhas, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Nós não vamos, nós já estamos lá. Só que também existe uma pequena diferença aí, que às vezes as pessoas acabam levando as coisas para as polaridades muito radicais, não é? Aí as pessoas falaram, Ariel, eu acho que eu estou no umbral, então. Eu acho que eu vou para o umbral, eu acho que eu estou para o umbral. As pessoas falaram, então, eu acho que se depender disso, eu estou no meio a meio. Mas, calma, meus queridos, não é o seu estado atual que diz isso, não é somente o seu estado atual, porque nas nossas 24 horas do nosso dia, nós passamos por aquilo que os budistas chamam de roda de samsara. A roda de samsara representa, né, o ciclo da vida, nascimento, morte, renascimento, significa os vários estágios da alma, mas também a roda de samsara significa que durante um dia, 24 horas, né, pelo menos na tridimensionalidade, nós passamos por vários estágios vibracionais. Então, existe um momento do dia que nós estamos no nirvana, vamos chamar assim, existe um outro momento que nós estamos em planos intermediários, não é? Existe outro momento que nós vamos lá embaixo, nós estamos lá embaixo, com a vibração lá embaixo, depois nós voltamos de novo, então, isso é normal. Agora, o que que decide isso? A permanência, a nossa permanência, a nossa permanência nos sentimentos de raiva, nos sentimentos de ódio, nos sentimentos de discórdia, a permanência. Todos nós temos momentos e o Ariel não está aqui em cima de um pedestal, não é? Olhando para todos vocês lá de baixo, né, como um ser superior, super evoluído, que não tem nenhum tipo de sentimentos, que não faz parte também dessa roda de samsara, que não experimenta, se tiver todos nós experimentantes, todos, mas é a nossa permanência, é a nossa permanência, meus queridos. E a mesma coisa também com os nossos irmãos, não é? Que muitas das vezes nós chamamos de obsessores. E o que são os nossos irmãos, os encarnados, o que são os obsessores? Nada mais e nada menos, eu gosto de usar uma linguagem muito simples, bem simples aqui, para que todos entendam, todos compreendam, não é? Porque nós temos pessoas aqui de várias vertentes, várias religiões diferentes, os nossos irmãos, os obsessores, são seres como nós, são seres que são espíritos, não é? E que não estão na matéria, e que, por vibração, por sintonia, se sintonizam conosco. Inclusive, o... Só um minutinho aqui, o mouse caiu. Inclusive, o professor Laird Sponseca, ele falou uma frase muito legal, muito interessante, que acabou até mesmo virando uma camiseta. Ele disse assim, cada um tem o obsessor que merece. Calma, que eu vou explicar. Virou logotipo, virou frase, cada um tem o obsessor que merece. Na realidade, meus queridos, tudo, absolutamente tudo, nos é atraído, ou entra em ressonância conosco, segundo a nossa vibração, segundo o nosso estágio de vibração. Ok, Ariel, esse negócio de vibração é muito complexo, talvez tenha pessoas aqui que não entendem muito disso, e possam não estar entendendo nada. Vamos simplificar mais ainda? Tá. Vamos simplificar mais ainda. digamos que você é uma pessoa que gosta de música clássica, tá? Você ama música clássica, você escuta música clássica, você canta ou fica cantarolando na sua mente música clássica, e digamos que o irmãozinho, o obsessor que está ali, querendo, olhando você, te vendo, acompanhando você, sua vida, ele não gosta de música clássica, é só um exemplo, tá, gente? Apenas um exemplo. Vamos dizer que ele gosta de um outro tipo de música. Ele vai achar insuportável ficar do seu lado, porque você vai estar ouvindo música clássica que ele não gosta, que ele detesta, você vai estar cantarolando música clássica, você vai estar pensando em música clássica, então ele não vai conseguir encontrar ressonância, não vai conseguir ficar próximo de você, mas ser insuportável para ele. Vocês estão entendendo? Estou usando aqui apenas uma pequena comparação, uma comparaçãozinha assim, bem pequena, mas bem pequena, bem singela mesmo. Então, a mesma coisa acontece com os nossos amigos, nós não atraímos os nossos amigos segundo a nossa capitalidade, em várias épocas diferentes da nossa vida, tem época, digamos assim, que nós estamos ali mais para a balada, ou não, quem já foi baladeiro, não é? Então, nós vamos para a balada, vamos sair para curtir, nós temos aqueles amigos que vão, que são de balada também, e vão para a balada, vão para a festa, vamos marcar isso, vamos marcar aquilo, de repente, a nossa vida passa, às vezes, muda um pouco, e nós não somos mais tanto de balada, não é? E os nossos interesses começam a mudar, os nossos pensamentos começam a mudar, e os nossos amigos também, às vezes, começam a mudar, não que nós vamos deixar de ser amigos, não é? dos nossos irmãos e dos nossos amigos de balada, não estou dizendo isso, de forma alguma, de forma nenhuma, tá bom? Mas, vai surgindo novos amigos segundo a cada etapa da sua vida, então, você entrando numa outra etapa da sua vida, ai, Ariel, agora, sei lá, estou mais interessado em leitura, estou interessado em viajar, não vamos falar só de espiritualidade, você vai estar atraindo amigos e amizades, pessoas que vão estar proporcionando, ou que você viaje com ela, ou que você marque, para você viajar, ou que você faça coisas, então, vocês compreendem como que é muito simples isso de conexão entre nós e entre os nossos irmãos desencarnados, e que não tem como, é como grupinhos, não é? lá na minha cidade, chamada Lorena, interior de São Paulo, quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu já fui emo, quem sabe o que é emo? Pessoal aí da década de 70, 80, os milênios, talvez não vão saber o que é emo, não. Então, tinha ali os grupinhos separados, não é? Tinha a igreja da Matriz, aí todo mundo saia da munição, e tudo mundo ia para a praça, para o centro da cidade. Aí ali tinha o grupinho dos coqueiros, do outro lado tinha o grupinho das patricinhas, vamos colocar assim, os mauricinhos, que eram os riquinhos, do outro lado tinha o grupinho de quem curtia rock, do outro lado tinha o grupinho dos pagodeiros, então eram grupos. E esses grupos, esses grupinhos, usando ali, aqui para vocês, uma linguagem bem simples, se sintonizavam, não é? Porque um gostava da mesma coisa, o outro também gostava, todos saíam da sua casa, estavam no mesmo lugar, olha que interessante, podemos fazer uma comparação aí com o nosso planeta, né? Da praça, da minha cidade, ó, com o nosso planeta, todos estavam no mesmo local, porém separados de grupos. Por quê? Porque os roqueiros gostavam de um tipo de música, de rock, não é? Os pagodeiros gostavam de pagode, e não tinha, digamos ali, pelo menos no nível musical, muita sintonia, não é? Poderia ter em outras coisas, em outros aspectos. Então, fazendo essa... pequena comparação pra vocês entenderem. E a mesma coisa acontece também com a espiritualidade. Quando muitas das vezes nós, né, nos perguntamos, Ariel, o que nós fazemos pra nós atrairmos seres de amor, seres de luz, né, sejam os nossos parentes, seja a presença dos seres de luz, é a mesma coisa também. Não é por merecimento, ai, porque eu mereço, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito boa, porque eu sou muito espiritual, porque eu sou a nossa, eu sou muito top, não. Nada disso, nada disso, de forma alguma. Mas, mas, sem sombra de dúvidas, vamos aqui, né, falar a verdade, é muito mais agradável, não é? Vamos falar a verdade? É muito mais agradável para um ser de luz, né, ficar próximo de nós, quando, mesmo com os nossos defeitos, fizeram os acertos, mesmo quando nós estamos nessa roda de samsara, que às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós estamos numa metade, às vezes nós vamos lá embaixo, não é? Eu vou lá embaixo, todos vamos, o Mãe Jacói, todos, todos, absolutamente todos. Às vezes nós vamos lá embaixo e depois subimos de novo, aquela questão da permanência, não é passar por esse estágio, todos nós passamos, em 24 horas, por todos esses estágios, é a permanência. E a mesma coisa com os seres de luz também. quando nós começamos, por exemplo, Ariel, eu estou no momento do meu dia, do meu mês, do meu ano, né, ano de 2020, janeiro, fevereiro, aí depois entrou, né, vocês sabem que entrou, já estamos no meio de dezembro. Então, meus queridos, exatamente isso, a vibração, através da nossa vibração, independente, desses estágios que todos nós percorremos, seja durante um ano, seja durante um período, é que vai fazer com que atraia esses seres para nós. E falando de uma maneira aqui mais simples também, não é? Não sei aqui, vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Eu, né, que desde criança sou médium, clarividente, quantas das vezes acontecia comigo, eu estava lá no meu quarto ou ia na casa de alguém, pequenininho, gente, isso criança, eu já vi espíritos desencarnados, seja da minha família ou não, eu já vi as seres elementais, né, gente, seres elementais da natureza, eu acho que foi isso que uma das irmãs perguntaram aqui, gratidão, Elane, preço cristicos, nossos gatinhos, gratidão, muita paz, muita luz. Teve um outro que também, eu agradeço cada um de vocês, aqui da Darlene também, gratidão. Então, eu sei que estava vendo e era interessante, gente, eu vou contar aqui para vocês, que desde criança até hoje, eu não vejo eles dessa forma que retrata aí, né, às vezes nos filmes de forma fantasmagórica, eu vejo eles quando estou vendo vocês. Então, quando eu era criança e eu via espíritos desencarnados ou seres elementais, para mim, eles eram tão vivos e estavam tão vivos quanto eu e quanto você, como falo, vivos é encarnados. Então, o que que acontecia, né, quando eu era pequenininho, quatro, cinco, seis anos, eu ia com o meu vovô e a minha avó e falava, olha, eu vi tal espírito, eu nem falava espírito, eu vi pessoa, ah, eu vi um menino, eu vi uma menina, eu vi uma mulher, eu vi, de repente, era alguém da família e contava, a minha família, por parte de mãe, são de católicos não praticantes, mas são católicos, não é? Vocês entendem porque são católicos não praticantes, né? Aquele que vai para casar, aquele que vai para batizar, aquele que vai para o inteiro, acabou, mas é católico. Eles nunca tiveram envolvimento com o espiritismo, com a reencarnação, com nada dessas coisas. Então, eu via e vejo, assim, muito claramente, da mesma forma que eu estou vendo vocês. Aí, quando eu ia conversar com o meu vovô, com a minha avó, com alguém, eles falavam, não, isso não existe, isso é demônio, você tem que rezar, você tem que rezar para a Nossa Senhora, você tem que rezar para Jesus, para a Sananda, nem falava, você tem que rezar porque são demônios, são espíritos enganadores. Aí, o que o Arielzinho fazia? O Ariel voltava para lá, falava, olha, a minha avó e o meu vovô, olha que belezinha, né, gente? Era fofo. A minha avó e o meu vovô, diz que vocês são demônios, que vocês podem se manifestar da forma que vocês quiserem, pode até ver as coisas que acontecem na volta da gente, mas está tentando me enganar, mas a única coisa que vocês não podem fazer, né, segundo que a minha avó, né, me disse, na época, né, hoje ela está tendo, hoje ela já se encontra desencarnados, aliás, os dois já se encontra desencarnados há muitos anos, que vocês não são de Deus, não, vocês são coisas do diabo e eu não posso conversar com vocês mais, olha para vocês verem interessante. aí foi aonde que eles me disseram que o quê? Só Deus pode ver os nossos pensamentos, só Deus é omnisciente, só ele pode ver o que está dentro da nossa mente. Aí eu falei isso, né, para aqueles espíritos, que para mim nem era espírito, né, porque enxergava, enxergo eles como enxerga vocês, para mim, às vezes, é difícil distinguir quem que está encarnado, quem que não está encarnado, quem que está vivo, quem que não está. Às vezes, eu pago, eu pago até alguns picos, até, viu gente, não tem noção. Aí foi quando, né, nessa idade, eu virei com esses seres que eu nem chamava de espírito, que para mim estava todo mundo vivo, estava todo mundo no mesmo plano, porque para mim eles eram tão visíveis, só foram visíveis quanto vocês. Quando eles começaram a conversar comigo aqui, telepaticamente, eles pararam de mexer a boca, os lábios, começaram a conversar telepaticamente. Aí eu voltei lá de novo, tadinha da minha amosa, gente. hoje ela está nos planos astrais, inclusive, ajudando a nossa família, ela deve estar rindo nesse momento. Falei, vô, vó, não é diabo não, porque conversou comigo através da minha mente, você falou que só Deus pode conversar através da minha mente. Ela, minha Nossa Senhora, creio em Tos Pai, misericórdia, vai rezar, vai rezar, para com essas coisas. E nisso, meus queridos, sempre nós, que temos essa mediunidade aflorada desde criança, querendo ou não, quando nós dizemos que os médiuns são luz, que os médiuns são faróis, não quer dizer necessariamente luz e farol no sentido de, nossa, os médiuns são muito bons, todos os médiuns são pessoas boníssimas, pessoas iluminadíssimas. não, é que nós já trazemos isso de outras vidas, ok? Em algum momento, nós já desenvolvemos a nossa mediunidade com outras vidas, em outras encarnações e até mesmo em outros planetas, então, muitos nascem com a mediunidade ostensiva, porque já aprendeu, já trouxe, já desbloqueou todos os chakras espirituais, que mesmo estando habitando um novo corpo físico num novo planeta, já traz isso consigo, ancestral, lá, ó, lá de trás, lá de outros, até mesmo de outros planetas, até. Então, o que que acontece? Justamente isso. E quantas das vezes, deixa eu pegar a pausa aqui, espero que esteja funcionando ainda, né, que deu uma quedazinha aqui, e quantas das vezes, gente, às vezes eu ia agradecendo aqui a Conceição, um beijo, Conceição, no seu coração, muita paz, muita luz, quantas das vezes, e isso é tudo uma questão de crença, a minha avó, que hoje ela está desencarnada, ela via as coisas também, a minha avó, ela perdeu, né, o primeiro filho dela, chegou a nascimento, o bebezinho, e o filho dela não durou muito tempo, meu tio, né, e ele morreu. Aí a minha avó, no velório, ela olhou para a parede, e ela relatando, olha, só para você ver, quando ela estava viva, ela não tinha nada dessa coisa, de ser reencarnacionista, de acreditar em espírito, nada disso não, mas para vocês verem como isso está presente em todos, gente, embora vocês entendam ou não. Ela disse que ela viu, né, o bebezinho dela, o filhinho dela, me dá até uma comoção até falar isso, chorando, e com as ilhas de Ande, é claro que foi uma representação, né, de como que aquele bebezinho, de como que o meu tio, nossa, eu estou mais sensível ultimamente, viu, acho que é ver, nós já entramos já, não era muito de chorar, nunca foi, mas agora, qualquer coisa, meu olho já estava arejando, e eu estou chorando, já a energia feminina aqui, corando, fortíssimo em mim, não que homens também não choram, homens também têm energia também, mas vocês entendem. Então, ela viu o filhinho dela chorando, e mentalmente, minha avó apontando, como se ele estivesse dizendo para ela, não chora por mim, eu estou bem, olha que coisa, minha avó era uma pessoa super humilde, não tinha instrução sobre espiritismo, kardecismo, nada, nem acreditava, não estava viva, mas ela também era mídia, ela era mídia ou sensitiva, ela via uma pessoa, ela colocava o olho numa pessoa, isso é mídia ou sensitiva, empata, ela via uma pessoa, ela colocava o olho numa pessoa, ela falava, olha, cuidado com essa pessoa, ou então, ela olhava para uma pessoa, podia ter aparência, que é fofo, vamos falar de uma linguagem bem simples, ah, tem aparência que parece como uma mulher da vida, hum, mulher da vida, que chique, né, tem aparência como uma mulher da vida, não importa, se a minha avó olhasse, quando a minha avó olhava, minha avó olhava para o exterior, porque a minha avó também era uma médium empata, embora ela não soubesse disso, não entendesse isso, não é? ela enxergava a essência, a energia, da mesma forma que ela podia olhar para um padre, né, porque ela era católica, e enxergar naquele padre coisas horríveis, e dizer, ó, a energia dele não é bom, esse padre não é bom, não. Então, vocês percebem que isso está presente em todas as religiões, a mediunidade, clarividência, clarodiência, ela está presente em todas as religiões, inclusive, até mesmo dentro do protestantismo, eu já fui pastor evangélico, sim, acreditem ou não, já fui pastor evangélico, bom, vamos falar do pastor evangélico, para mim não sair. Então, dentro, né, principalmente do judaísmo cristão, nós temos ali o que nós chamamos de dons da esperança, dons de discernimento, dons de visão, dons de revelação, dons de sonhos, dons de profecia, vários dons. E o que que são esses dons? Se não, apenas uma linguagem diferente, que nós respeitamos, é claro, uma compreensão diferente de espiritualidade. Quantas das vezes eu, como pastor, eu via lá os irmãos, não é, recebendo o que chamam, não é, de dons de línguas, muitas das vezes eram dons de línguas, e eram línguas de outros planos, que hoje nós conhecemos como star language, né, ou linguagem da luz, linguagem das estrelas, ou estavam falando até mesmo na linguagem das antigas, ou na linguagem de orixás, e de detalhe, quem já foi numa igreja evangélica, que eu chamo de rentepé, não sei se vocês conhecem esse também, e eu era desses, viu? Eu gostava do Bucu Bucu. Então, quando eu estava numa igreja evangélica, pentecostal, não é, vou dar o nome certo, pelo amor de Deus, quando eu estava numa igreja evangélica, pentecostal, eu via aqueles irmãos girando, fantopiando, eu, como sempre, fui médico clarividente, eu via as entidades tudo ali, entidades da Umbanda, via Preto Velho, via todos os seres ali, só que para eles, e é claro que eu respeitava muito o respeito, até hoje, claro, a visão deles, de como eles enxergam isso, e via ali neles, tanto é que vocês forem ver, tanto na internet, ou forem visitar um dia uma igreja, vocês vão ver que algumas pessoas ficam girando, igual gira na Umbanda, algumas pessoas giram com o pé sol, algumas pessoas giram e batem a mão no peito, assim não, e fazem o som a mesma coisa da Umbanda. E o que seria o dom de profecia, que é chamado, dentro do catolicismo, que é chamado pelos nossos irmãos católicos, tal irmã, que, por exemplo, você foi em um terço, só um exemplo, já foi muito em terço também, maravilhoso, tudo que é para alunos, para o amor, e colaborar com alunos, para o amor, e bem intencionado, é maravilhoso, não existe religião mal e ruim, o que existe é a nossa intenção. Então, não tem aquelas irmãs de terço, ou irmãos de terço, nossa, aquela irmã daquele terço, ela tem um dom de revelação incrível, através de Maria, muitas vezes, né, sempre ligada, muitas vezes, a Maria, mas são os seres também, geralmente a Maria. Nossa, ela tem um dom, que ela chega, ela fala as coisas para você, fala as coisas da sua vida, fala o que acontece, o que não acontece, o que tem errado, entrega a mensagem, é isso, meus queridos. Vocês estão percebendo? sintonia, sintonia, vibração, por quê? Porque aquela irmã lá no terço, ela estava em todo o amor, em todo o carinho dela, assim como Santa Faustina, um dia já esteve, e vários outros seres, abatários, lindos, maravilhosos, que passaram pela igreja católica, pela igreja protestante, também, né, vários seres que passaram por várias religiões, a intenção do coração, a nossa intenção, do nosso coração, atrai esses seres, e nós temos todos os dons pediônicos, em todas as religiões, todas. Então, você não precisa ficar, entre aspas, brigando, ai, Aniel, eu quero tirar a minha mãe da Matrix, quero tirar a minha família da Matrix, Aniel, por quê? A minha mãe é católica, ou a minha mãe é protestante, a minha mãe é evangélica, a minha mãe é não sei o quê, ou a minha família, ou o meu marido, não, não, se ela está bem lá, se aquela religião está fazendo bem para ela, e não importa a religião, como o mesmo disse, existem seres elevadíssimos em qualquer uma, não elevadíssimos em qualquer uma, até mesmo dentro do que nós chamamos de universalista, está ótimo, ela está no lugar dela, ela está no lugar que ela deve estar, vocês entendem? Tanto é que existem muitos seres, como eu, por exemplo, que desde criança mesmo, sendo médio, eu passei pelo protestantismo, fui pastor, eu passei pelo judaísmo ortodoxo, pelo judaísmo messiânico, cheguei a ser Kohani, que tem Urochi, ou vocês podem chamar de Rabino, geralmente nós chamamos de Urochi, tem Urochi e tem o ajudante do Urochi, eu era ajudante de Urochi, já fui dirigente de centro espírita, já quase cheguei, morei numa instituição católica em Lorena, comecei a trilhar o caminho para fazer seminário participado, não quis fazer o que eu celebra a missa, embora todo padre possa celebrar a missa, então eu queria ser padre que dava estudo, eu queria estudar, eu queria entrar lá no Vaticano e ler tudo, que tivesse na gana, até hoje eu quero, então eu já passei por vários lugares, nesses vários lugares, religiões e lugares diferentes que eu passei, eu não queria mudar a visão das pessoas, de como elas enxergavam Deus, de como elas acreditavam em Deus, de como elas acreditavam nos seus dons espirituais, nos dons espirituais que Deus deu a elas, não, eu falava uma linguagem, é uma linguagem que você deve falar, a linguagem da luz, a linguagem do amor, a linguagem da compreensão, então você pode ser luz dentro de uma igreja católica, você pode ser luz dentro de uma igreja evangélica, você pode ser luz dentro de um ser espírita, você pode ser luz dentro do ser urbana, você pode ser luz sem nenhuma vertente, apenas frequentando, você pode ser luz sendo budista, você pode ser luz aonde você quiser, como também, você também pode ser sombras, aonde você quiser, encarnado ou desencarnado, mas é claro também, meus queridos, que existem algumas coisinhas, eu peço para vocês aí, colocando aí nas perguntas, nos comentários, que existem certas coisas que nós devemos fazer, principalmente dentro da nossa casa, porque, como eu mesmo disse, tudo é atração, é tudo por atração, para nós não estarmos atraindo esses nossos irmãos, porque somos nós, somos nós que atraímos eles, não é? Então, por exemplo, independente, limpeza, não tem nada a ver com riqueza, tá? Eu já conheci muitas casas, que eram casas de sapê, e essa aqui é casa de sapê, aquelas casinhas de chão, batido, barro batido, construído com barro, palha e bambu, e palha em cima, eu já estive dentro de casas, de sapê, que era limpíssima, organizada, bem varredinha, bonitinha, as caminhas deles, sabe como é que era feito? Feito de palha, o colchão deles era uma lona, um lençol, né? Que eles costuravam, e por dentro tinha palha, mas tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito no lugar, como eu já estive também em casas, de pessoas aí que, ó, ganha muito dinheiro, e mesmo empregada, doméstica dentro de casa, casa da pessoa, tudo sujo, principalmente sujeira, gente, sujeira, cuidado com sujeira, infelizmente, né, e os nossos irmãozinhos, que estão ali, naquele momento de sofrimento, de tristeza, eles gostam de um lugar sujo, então tudo que tiver sujeira, tudo que for sujo, tudo que tiver imundo, tudo que tiver bagunçado, tudo que tiver, sabe, fedido, eles estão ali, é por isso que até a Márcia Fernandes mesmo, não só a Márcia, até eu, às vezes vai num lugar, e de repente olha pro ralo do banheiro, que o ralo do banheiro tem que estar sempre sendo limpo também, como nós podemos fazer essa limpeza, Daniel, você pode jogar água azul, você pode jogar rio, tem várias coisas que você pode estar jogando ali no ralo, principalmente no ralo, por quê? Quando nós vamos tomar banho, nós não limpamos apenas o nosso corpo, mas também tudo que é energia, às vezes nós trazemos na rua, às vezes nós mesmos nos conectamos, vai tudo descendo pro ralo também, e fica ali naquele ralo, e muitas das vezes esses nossos irmãozinhos, por questão de energia, eles ficam ali, sabe, a energia deles fica ali, como tem casas, muitas das casas que eu vi também, que às vezes não tem nenhum problema com umidade na casa, e a casa tem mofo, a pessoa pinta, o mofo aparece, a pessoa pinta, o mofo aparece, contrata tudo quanto é tipo de gente, não sabe o que faz mais, e tem mofo ali, a mesma coisa também, presença desses nossos irmãozinhos, mas sempre porque nós atraímos, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui pra vocês, hoje eu não vou estender muito o evangelho em lugar, um dia, e inclusive nessa época, eu estava dentro, digamos assim, da igreja católica, e nós fomos fazer um terço, na casa de uma irmã, não é? Foi eu, foi uma outra irmã, que era de terço também, nós fomos fazer uma oração lá, porque o marido era caminhoneiro, a esposa era dona do lar, e tinha duas crianças, eles estavam reclamando que a vida deles estava muito travada, dinheiro não entrava, os carregos pararam de aparecer, estava dando muito problema com o caminhão, tinha mais problema do que qualquer coisa, muito bem, chego o Ariel lá, e eu só passando o olho, eu não podia falar na minha linguagem que eu estava vendo, não é? Então chegamos, fizemos a oração, fizemos o terço, rezando pra Nossa Senhora, e tudo mais, e eu tinha dentro lá, o que eles chamam de dom de visão, dom de revelação, viu? Você vê como não é muito diferente? Aí o que que acontece? Eu fui andando pela casa pra me ver onde que estava o problema, pra enxergar onde que estava o problema, aí fui cômodo pro cômodo, cômodo pro cômodo, quando eu cheguei no caminhão, que o caminhão ficava lá dentro, né, da garagem, na garagem, quando eu cheguei no caminhão, que eu olhei pro caminhão, gente, o que tinha de espírito dentro daquele caminhão, vocês não tem noção, eu vou falar de maneira bem singela aqui, muitos espíritos desencarnados, ligados à energia sexual, não tem problema nenhum pro sexo não, tá? Pelo amor das deuses, o sexo é lindo, ótimo, maravilhoso, na luz, com a pessoa que nós amamos, ou que nós nos sincronizamos, tá? Mas tinha muitos os espíritos dentro do caminhão, gente, mas tinha tanto espírito, tanto, 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 tinha espírito da boleia do caminhão, pulando pra tudo quanto é lado, aí eu pergunto pra vocês, como que eu ia virar a mulher dele do lado, a outra irmã do terço do lado, e falar, tô vendo um monte de espírito dentro do caminhão, e os espíritos tudo contando pra mim coisas, o que que os espíritos estavam contando? Agora vem a parte, tcharam, é, gente, ser médium não é brincadeira nós, a gente tem que dar dói, brinco da água, e sem nenhum julgamento, tá? Aqui nós não estamos para julgar, estou apenas contando um relato pra vocês, que pode, né, acontecer com você, com alguma amiga, que aquele homem, quando ele viajava, ficava muito tempo fora, ele procurava mulheres e mulheres trans, que faziam, né, programa, não é, para estar tendo relações sexuais, só que ele já tinha a mulher dele, ele já tinha o compromisso dele, e ele se tornou viciado naquilo, então, não somente quando estava entrando, quando estava gastando muito dinheiro, não é, com as nossas irmãs trans, e as mulheres cisgêneras trans, não é, como também, cada vez mais, ele estava se tornando viciado naquilo, viciado em sexo, em garotos de programa, em garotos de programa, estava se viciado naquilo, aí eu falo, como que eu ia falar uma coisa dessa, dessa maneira, do jeito que eu estava vendo, muito bem, eu simplesmente virei para eles, falei para eles, olha, o negócio seguinte, o problema está aqui nesse caminhão, o negócio está aqui, a coisa está aqui, vou fazer uma oração agora, e fiz, uma oração, pedindo para a mãe Maria, mentalmente, também pedindo para todos os outros seres, tem que vir outros seres para poder encaminhar aqueles seres, os encarnados, que também estavam lá com a questão de vibração, não é, se alimentando daquela energia, né, sexual, e tudo mais, aquele sexo sem conexão verdadeira, né, sem sentimentos, sem amor, não que sexo seja só com amor, mas o amor sim, o amor pela outra pessoa, ainda que for um dia, não importa, tá, ok, então, eu peguei, fiz ali, né, reza, rezei, nós trazíamos um molinho, que era o padre que dava, quem já foi católico um dia, sabe disso, nós trazíamos um molinho, que o padre dava, passei aqui no caminhão, e depois chamei o cara lá de canto, é, chamei ele de canto, chamei ele de canto, né, peguei e falei pra ele, falei assim, olha, vai conseguir, já vou falar isso pra você, não tenho nada com a sua vida, não estou te julgando de forma alguma, mas eu tenho que falar pra você, porque eu não vou te falar nada na vida com a sua esposa, e eu acho que você já sabe o que eu vi lá no caminhão, aí eu falei pra ele, contei, expliquei tudo pra ele, eu falei, não estou te julgando de forma alguma, não é? Mas a sua esposa não sabe, não era um acordo isso entre eles, não é, gente? Ela não concordava com isso, ela nem sabia, a gente nem sonhava com isso. Então, eu falei pra ele, eu falei, olha, você vai ter que escolher, ou você conversa com a sua esposa, e conta pra ela, né, das suas atividades, extraconjugais, não é? E ela concorda, vocês concordam, e ficam felizes para sempre, não é? Ou você se separa, porque enquanto você continuar, por mais que ela não saiba no sentido aqui, ó, que delete, ela sabe no sentido vibracional, e você está quebrando uma época, quebrando uma cor, gente, derramou lágrima dos olhos dele. Passou-se muitos anos depois, gente, eu já estava morando aqui em Queigus, na cidade onde eu estou, eu estava trabalhando num restaurante, ainda não tinha montado o meu salão ainda, e quem que me aparece, lá no balcão, o próprio, o dono do caminhão, Ariel, não sei o que, super feliz, super contente, olhando pra ele assim, aí lembrei dele, né? Nossa, muito obrigado por aquele dia, que você foi lá em casa, você fez aquela reza, e eu mudei, eu mudei tudo, as coisas, tudo começou a fluir na minha vida, as coisas, tudo começou a melhorar, a se transformar. Então, vocês percebem? Mudança de atitude, mudança de pensamento, sem julgamento, gente, sem julgamento. Nós que somos médios, sensitivos, ou, de repente, ah, eu sei que o que está acontecendo na vida de alguém, ou de outra pessoa, não julgar, não julgar, porque você pode dizer, dessa água, eu nunca beberei, Ariel, nunca farei, cuidado, já vi muita gente falar isso, e ó, né? E depois ir lá, beber, dar água, se espaldar, e tomar banho, e virar uma sereia, um fritão, mesmo daquela água, não é? Então, meus queridos, em todos os sentidos, são tudo sinfonia, tudo vibração. E para os médios, sensitivos, clarividentes, clarodientes, médios de irradiação, desde pequenininho, ou depois de grande agora, algumas pessoas vieram para cuidar para mim, né? Ariel, o que eu faço? Eu acho que eu sou médico, clarividente, clarodiente, sou médico de cooperação, ou tem alguém aqui em casa que é uma criança, sempre estar procurando um centro cardecista, sempre estar procurando um centro de Umbanda, se você quiser, um lugar encarnacionista, para que você venha estudar, para aquela criança que é médio, como eu fui, né? Médio, você ensina, venha estudar, entende? E está estudando também a doutrina de Kardec, outras doutrinas, Ramatiz, existem vários livros maravilhosos, maravilhosos para você estar estudando. E a mediunidade nas crianças é a mesma coisa também, sabia disso? As minhas irmãs, todas são médiuns, todas. Elas não gostam, não acreditam, mas são. Aliás, a minha família por parte de mãe tudinha é médio, inclusive de irradiação ou incorporação, como vocês preferirem. Só que quando acontece com eles, eles fingem que nada aconteceu depois, fingem demência e vamos tocar o barco, né? Porque isso já vem de ancestralidade também, já vem de família. E eu tinha prometido que eu ia falar também com vocês sobre maldições. Quando nós falamos em maldição, quando nós falamos em maldição familiar, maldição da família, não é somente, pode ser isso também, se é uma voz que está abaixo, vocês me digam que eu estou me afastando um pouquinho aqui. Quando nós falamos de maldição familiar, maldição hereditária, é uma conduta, é uma ação que algum familiar seu tomou lá atrás e que depois o filho dele tomou, o filho do filho tomou, o filho do filho do filho do neto, do tataraneto, do bisneto, do tetra, até chegar em você. Até chegar em você. Então, aquela energia, vou colocar só uma coisa aqui, vamos colocar a agressão, tá? Digamos, né, que na sua família tem muito disso de agressão. O homem sempre agredindo a mulher, isso aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tataraneta, com todas as pessoas da sua família e aquilo vem se perpetuando. Isso é uma maldição. Como que você pode quebrar essa maldição? Como que você pode quebrar esse ciclo, encerrar esse ciclo? Em você. Quebrando o ciclo de violência em você. Porque, querendo ou não, nós carregamos os nossos ancestrais, não é só o DNA físico, não. nós carregamos o DNA astral também. Então, às vezes, você pode ser um homem, uma mulher, que está usando o homem, né, mas pode ser uma mulher também muito violento, violenta, né, com seus filhos ou com o outro, e você não está percebendo que isso já vem, ó, lá de trás, mas que você pode quebrar. a partir do momento que você percebe que você, ah, aquele momento que você fica muito bravo, muito bravo, você quer bater, seja no seu filho, na sua filha, em alguém, você automaticamente já lembrou, opa, peraí, se eu fizer isso, eu não vou estar fazendo só isso comigo, e nem estar fazendo isso com a pessoa, e eu vou estar passando isso para as minhas outras gerações, os meus filhos, os meus netos, meus sobrinhos, meus bisnetos, meus tatatataranetos, eles vão herdar isso de mim também, até que isso seja quebrado, e isso vale para todas as situações, todas, escassez, voto de pobreza, tem pessoas que acham que é lindo, ah, fiz voto de pobreza, às vezes não consegue nada, não consegue emprego, faz faculdade, faz isso, faz aquilo, faz de tudo, não consegue nada, ou porque a pessoa fez um voto de pobreza, e esqueceu, às vezes a pessoa pode sim, não tem problema, Chico Xavier, São Francisco de Assis, existem muitas vertentes, budismo, existem muitas vertentes que fazem voto de pobreza, às vezes por um tempo, pobreza no sentido de quê? Eu abdico de tudo que é material, de tudo que é dinheiro, para estar trabalhando 100% totalmente na caridade, na espiritualidade, no amor e na luz, isso pode ser por um tempo, às vezes você fez um voto, só que você esqueceu de desfazer daquele voto de pobreza, e aquilo continua em você, ou continua nos seus familiares também, isso pode também acontecer, e o único jeito de ser quebrado, é a mesma coisa também, com você, através da quebra de crenças limitantes, que são crenças limitantes, ai Ariel, eu faço o melhor bolo do mundo, só um exemplo, brigadeiro, eu sou psicólogo, eu sou dentista, conheço, viu gente, estou falando aqui, falando sobre coisas reais, sou psicólogo, sou dentista, sou roleira, nossa, eu sou a melhor naquele que faço, mas na hora de colocar preço nas minhas coisas, Ariel, eu não gosto de colocar preço, eu, eu, me sinto mal de colocar preço no meu trabalho, crença limitante, você acredita que dinheiro é ruim, que dinheiro não presta, que é errado você cobrar pelo seu bolo, que é errado você cobrar pelos seus trabalhos, pelos seus serviços, ó, e isso pode vir, não somente de você, como pode vir de ancestrais, e eu mesmo conheci, há pouco tempo, né, uma amiga, o pai dela era dentista, e o pai dela tinha isso dessa criança limitante, dentista, gente, dentista, ó, antes da década de 70, bem antes, e ele não conseguia cobrar, quando tinha que ir ao lado de cobrar, ele não conseguia, e era um excelente dentista, excelente, só que o que que acontece, passava dificuldade na casa dele, às vezes ele não tinha nem instrumentos para comprar, para atender as próprias pessoas, porque eu preciso de dinheiro para comprar os instrumentos, eu preciso de dinheiro, então vocês percebem? Aí a filha dele, a mesma coisa, a filha dele fez faculdade, é sério isso, a filha dele fez faculdade, se formou, fez várias faculdades, e carregou do seu pai, essa criança limitante, com dinheiro também, que ela não conseguia colocar preço no trabalho dela, ela falava para mim, ah, Ariel, eu não queria colocar preço em nada, eu queria fazer tudo de graça, eu queria que as coisas fossem tudo de graça, eu queria que o mundo não fosse assim como é, Ariel, mas meus queridos, até no plano astral existe moeda, de troca, não é o dinheiro, mas existe, se vocês quiserem assistir o nosso marco, eu indico, o que ele chama de bônus hora, o que é o bônus hora? Você trabalha, lá no plano astral, e conforme você trabalha, você tem o bônus horas, você pode passar esse bônus horas para um familiar, pode passar esse bônus horas para outra pessoa, e através desse bônus hora, que é como se fosse uma moeda, um plano astral, eu não acho que vai morrer, aí eu vou morrer, aí eu vou ficar lá, como uma deusa, igual a música que eu estava usando, como uma deusa, você me mantém, não, só nada Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, e quem não trabalha no plano astral, não tem problema não, não trabalha, não vai faltar o básico, mas também não vai ter direitos, como aqueles que trabalham, não é? Quem assistiu o nosso lar, eu digo muito esse filme, e o livro também, fala muito sobre isso, e aqui na Terra, nós temos o dinheiro, é a mesma coisa, a única diferença, que nós estamos dentro da materialidade, então, quando nós pensamos, Ariel, eu me sinto mal, de comprar, pelo que eu faço, ou eu não coloco, o preço que eu acho justo, naquilo que eu faço, porque eu sinto mal, por isso, é uma crença limitante, não só, pode ser de você, ou pode ser dos seus antepassados, e detalhe, você passa isso para os seus filhos, como acabei de citar o exemplo, aqui da minha amiga, o pai passou para a filha, a filha, se não quebrasse ainda, e ela quebrou hoje, com a graça dos deuses e das deusas, ela ia passar para os filhos dela, então, ia ser pessoas que trabalhavam duro, que tinham faculdade, que tinham tudo, que faziam tudo de bom, e que não tinham nada, que passavam fome, que passavam dificuldade, então, vocês entendem? Bom, meus queridos, nós tínhamos muita coisa para fazer, para falar, essa live ia ser em dois, mas, basicamente, é isso, em todas as áreas e setores da nossa vida, com os nossos irmãos espirituais, é a mesma coisa, se nós falarmos também de dívidas kármicas, vamos falar de dívidas kármicas, Daniel, eu assisti lá, o filme do Divaldo, Pereira Franco, ou eu li um livro espírita, um romance, ou já ouvi falar que tem espírito que nos acompanham e nos encontram aqui, que são inimigos nossos, de outras vidas, a mesma coisa vale para isso também, ainda que, por exemplo, tenha assistido o filme, Indico, assista o filme Divaldo, Pereira Franco, lindíssimo filme, ainda que você tenha um inimigo de uma vida passada, digamos assim, tenha cometido algum ato, realmente não muito bom com ele, com ela, se ele te encontrar agora, mesmo com as nossas limitações, todos temos, Divaldo tem, Chico Xavier tinha, nós não sabemos quais, às vezes é tão bom, é tão pequenininho, está escondido, que ninguém vai conseguir nem ver, e um dia a gente chega lá também, não fala muito Chico, mas todos temos, então eles estão observando ali, estão nos vendo o tempo todo, eles não precisam estar, literalmente, eles podem estar lá no umbral, lembra? Umbral não é só um local, tá? É uma energia, é uma vibração, eles podem estar lá no umbral e do umbral, eles estão enxergando que você está falando, que você está dizendo, que você está pensando, que você está trapaceando, que da boca para fora você está falando, ai meu amor, que lindo, eu te amo, namastê, paz e amor, mas por dentro, ai credo, não suporto, essa menina, não suporto, esse menino, nossa, ai que isso, que aquilo, sim meus queridos, os nossos irmãos desencarnados, quando nós desencarnamos, não é? Nós temos aquilo que eu contei lá, da vida da live, pensamento, vira energia, vibração, não é que eles leiam o pensamento, porque eles escutam, a nossa forma de pensamento, nosso pensamento grita, na cabeça deles, então não tem como enganar a espiritualidade, nananina não, você pode enganar você, mesmo, eu posso me enganar, você pode se enganar, você pode enganar o mundo inteiro, você pode passar, essa encarnação inteira, e ser canonizado, como um santo, como uma santa, mas, lá dentro, a espiritualidade sabe quem você é, e você também sabe quem você é, então, não tem como enganar, vocês estão entendendo? De forma alguma, meus queridos, não tem como enganar, tá bom? Então, é isso, que nós possamos fazer, essa reflexão, aqui, que nós fizemos hoje, nesse evangelho do mar, sempre olhando para todas essas condições, dos nossos irmãos, né, desencarnados, nossos familiares, crianças alimentantes, são seres como nós, todos eles, são seres como nós, desde aqueles que estão em mais baixa densidade, como aqueles que estão em mais alta densidade, são amados igualmente por Sananda, gente, vocês não têm noção, e eu já tive o livro, Vivendo o Mundo dos Espíritos, Violentos na Janela, lindíssimo. E quando nós falamos de umbral também, né, se eu tivesse aqui com outra pessoa, seria interessante também. Quando nós falamos de umbral, eu faço também, realizo trabalhos no umbral, junto com uma equipe, claro, não sozinho, gente, existem cidades lá, como existe aqui, como existe no nosso lar, existem casas lá, então, existem cidades no umbral, que são, digamos assim, entre aspas, tá? Vou colocar bem entre aspas. São lugares um pouquinho melhor, só que as pessoas ainda têm muita, vamos dizer assim, muita inveja, raiva, ganância, etc. E às vezes fica famílias inteiras, nem tem cidades no umbral. Não é só aquela parte que aparece nos filmes espíritas, não é? Quem é médio e trabalha no umbral sabe do que eu estou falando, tá? Aliás, no umbral tem até mansões lindíssimas. Pois é. Calma que eu já vou explicar. Então, tem cidades, é quase que a mesma coisa daqui. Ariel, então, quais são esses lugares aí, né, que nós vemos, às vezes, no filme do nosso lar, ou algum outro filme, que a gente vê aquele pessoal todo andando, todo cadavérico, aquele povo tudo mergulhado no outro, tudo entrelaçado no outro, seria, vou colocar entre aspas aqui, só para vocês poderem entender, por exemplo, sabe quando você vai na Caracolândia? Quem já ouviu falar da Caracolândia em São Paulo? No Rio de Janeiro, não sei como é que chama. Rafa, se você puder dizer para mim como é que chama no Rio de Janeiro, sabe quando você vai na Caracolândia? É a mesma coisa, você vê aquele monte de gente junto, tudo viciado, magros, coitadinhos, né? Nossos irmãos, tudo magros, quase morrendo ali, debilitado, é a mesma coisa, só tudo sujo, sem tomar banho, sabe, numa situação, nossa, triste, deplorável. Com a diferença, que quando nós estamos fora do corpo, além do corpo, né? Nós ficamos menos densos, ainda quando nós estamos densos, nós ficamos menos densos, e o nosso perespírito começa a se montar, então você começa a ficar ainda mais, mais cadavéricos, mais, ainda sabe, que você começa a dar mais forma para tudo aquilo que você está vivendo, então sim, existem também essas regiões, né, que geralmente mostra, mas não quer dizer que o umbral inteiro é assim, existe muitos locais, existem cidades enormes, gigantescas no umbral, existem cidades no umbral, onde seres, né, digamos assim, os nossos irmãozinhos da não luz, né, habitam, e que são castelos, lindos, lindos assim, né, são frios, mas lindos, lindos, castelos, que eles prazmam, maravilhoso, bruxuoso, com muito ouro, que acha que tem ouro, né, com muito ouro, com muita prata, com muita coisa, sim, meus queridos, quem realmente é médium, e trabalha no umbral, sabe exatamente, o que eu estou falando, só que esses seres, né, depende de muito, tudo que você fez aqui, e virou aqui, é lá, a mesma coisa, ok, lembra que Sananda diz, as leis herméticas dizem, como ela é em cima, é aqui embaixo, sempre que vocês veem uma imagem, né, que os santos são retratados muito assim, vocês percebem que os santos, estão ou com uma mão pra cima, apontando, ou com uma mão no coração, ou com uma mão apontando pra baixo, isso é a lei hermética, como é em cima, é embaixo, é igual, a única diferença é aquilo que eu disse pra vocês, que fora da matéria, nós mudamos o nosso perespírito, assim como nós mudamos aqui dentro da matéria, fica bem também, quando nós focalizamos na nossa saúde, saúde física, saúde mental, tem a reprogramação do DNA, muitas coisas, nós mudamos a nossa matéria, não é tão rápido, não é, quando nós estamos fora, mas nós mudamos também, nós temos essa capacidade, quando nós estamos aqui, então, desde, né, a irmã, aqui comentou aqui, a Paula, lá tem magos negros, tem magos negros, lá e tem magos negros aqui também, magos negros não é alguém com vestido de preto, que nem eu estou aqui, não, mago negro, é simplesmente um ser que está há muito tempo, e há muito tempo naquela condição, e permanece naquela condição, não é, de estar fazendo várias coisas diferentes, em setores diferentes, e não quer sair daquilo, mas existem vários magos negros encarnados aqui, magos negros encarnados vestidos de branco, com cabelos loiros, olhos azuis, em religiões belíssimas, seja no cardicismo, seja no que for, vocês pensam que o mago negro vai aparecer para vocês, todo mal, malvado, todo, ah, eu sou um mago negro, eu quero acabar cada dia, eu sei, hum, 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 não, 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 amor, não se esqueça do que Samanda Jesus disse, através da Bíblia, né, que esses nossos irmãos se disfarçam até de anjos, e se disfarçam realmente, o único que eles não podem disfarçar, é a energia, a vibração, isso eles não podem mudar, mas eles podem mudar a aparência, isso pode aparecer para você lindíssimo, belo, flutuando em cima de uma nuvem, né, agora, minha imaginação foi longe, foi lá do Dragon Ball Z, ah, ah, lembrei do Goku, não, mas vamos voltar aqui, pode aparecer tudo lindo para você, e ser um ser extremamente trevoso, como pode aparecer na sua vida, na minha vida, pessoas que foram fora, ah, parece tão santinho, tão santinha, ah, tão boazinha, ele é tão bonzinho, e é um mago negro, e é um mago negro, que vocês não têm noção, como eu disse, pode passar uma vida inteira aqui, mentindo para todo mundo, que é um bom kardecista, um bom médium, um bom padre, um bom dirigente de centro de Umbanda, um bom seja lá o que for, mas, ó, tantas ações dele aqui dentro, tantas ações dele escondidas, nós não sabemos, mas ele, ela sabe, a escrituralidade sabe, nós já devemos, mais do que nunca, aprender, a não julgar pelas aparências, porque, quem é, não precisa mostrar o que é, da mesma maneira que os seres, de luz, muitas das vezes, pode aparecer para você, com uma roupinha simplesinha, uma roupinha bem simples, de uma forma bem simples, bem miúdia para você, porque ele não precisa, ele não precisa aparecer com uma coroa, enorme, com vários anjos tocando trombeta, pá, 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 e aquela entrada, tem um falco, olha o dia, vários médios, seres, não médios, que tiveram encontro com Jesus, com Maria, com Sananda, com anjos, encontraram ele em condições, assim que você nem, se você não tivesse a sensibilidade, você nem sabia que era anjo, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, do meu relato de encontro, real, um vídeo de minha escritura, você vê que para mim é difícil separar também, né? Mas esse estava assim, que eu abracei fisicamente, eu senti físico, de alguma forma, ele estava ali numa densidade, isso existe até mesmo dentro da Torá, dentro da Bíblia, eles podem fazer um corpo semelhante ao nosso, físico. Apareceu para mim negro, tá? Estrábico, ou seja, mesmo, né? Vamos falar aqui, apareceu para mim negro, estrábico, puxando uma carrocinha de papelão, com roupas todas arrapadas. E eu conto isso no relato. Então, eu pergunto para vocês, seres angelicais precisam aparecer loiros, com os olhos azuis, com roupas brancas, escoaçantes, voando, aquele efeito, né, de hollywoodiano, do cabelo, que eles não precisam, porque eles são. Muitas das vezes, você já encontrou com seres, com anjos, já encontrou com Jesus, já encontrou com Maria, já encontrou com todos esses seres. Aí eu pergunto para você, será que você percebeu? Será que você viu? E eu, quando comecei a conversar com aquele ser, à primeira vista, eu não percebi nada. Depois, eu fui percebendo que ele não tinha cheiro, ó, não tinha cheiro. Falei, gente, todo mundo tem cheiro, até eu tenho cheiro, todo mundo tem cheiro, ele não tinha cheiro. Falei, peraí, tem uma coisa diferente aí, isso aí não é escrito não, isso aí também não é entendo, não. Ele não tinha cheiro nenhum. Não transpirava, um calor de rachar, uma mão ali, sentado, conversando, um calor de rachar, e um bico, ele sempre quer derrubar uma lágrima, uma coisa de suor, e outra coisa, a energia, que a irmã falou aqui. Comecei a perceber a energia daquele ser, as coisas que aquele ser, aquele anjo, tava falando pra mim. Gente, olha, coisa que nenhum livro pode falar. Não era nem espírito, era um anjo mesmo. Coisas assim, tremendas mesmo. Jotei aqui no canal, procure aqui, o título tá, meu encontro, meu real encontro com o anjo. Então, logo depois dessa conversa, né, que eu cheguei, eu falei pra ele, me leva, eu não quero ficar aqui não. Né, o louco? Me leva. Me leva com você. Falei, já encerra mesmo. Isso na personalidade, solzão rachando ali na buriga. Não foi à noite, na penumbra, sonho, não. As pessoas passando, vendo ele, as pessoas estavam vendo ele, não era só não estar vendo, não. Então, precisa dizer que não era um espírito. Aí, o que que acontece? Depois que nós conversamos, ele falou, não, não posso te levar, você tem uma missão aqui, eu sabia disso, né? A gente quer, gente. A energia é tão maravilhosa, inclusive. Durante essa conversa, eu falei pra ele, você não é extraterrestre, você não é espírito, você é um anjo. Aí, ele falou pra mim, sim, eu sou. Seres angelicais, tá? Não é que o anjo, dentro daquela arquétipa, do Bíblio, que foi criado só pra ser anjo? Não. Uma centelha divina, seja de melhor anjo, Rafael, de algum, porque são cargos, também não são seres, são nomes e cargos, ok? Desceu, se fragmentou, criou ali um corpo físico, digamos assim, semelhante ao nosso, pra entrar em contato. Desde a Bíblia, existe isso. Já volta, teve encontros com anjos, vários seres tiveram encontros com anjos, que comeram até com eles, comeram, comeram com medo, dormiram. Então, isso é uma coisa que acontece, ó, há muito tempo. Aí, só que daí, eu fiquei ali vendo, né, nós estávamos em um túnel, literalmente, a gente tinha um túnel lá em Ubatuba, em barco chamado Pedreira, e ele pegou a carrocinha dele, todo mundo vendo, e entrou dentro do túnel, eu fiquei ali olhando. Antes dele atravessar o túnel, quando ele foi atravessar a pontuada, eu subi rapidinho lá pra me ver, porque eu queria ter falado de que ele ia, como é que ele ia, como é que ele ia subir, ou descer, o que aconteceu, eu queria ver, né, ele estava físico, as pessoas estavam vendo ele, as pessoas passavam a olhar pra ele, olhavam a ele, tipo, nossa, que isso? Ele está conversando com o mendigo, ele está conversando com o bebo, por quê? A mentalidade da pessoa julgando a pessoa pela aparência, né? Julgaram ele por mendigo, por bebo, ele desapareceu, gente, coisa tremenda. E depois disso, só pra vocês entenderem, né, porque a gente se questiona, gente, não é possível, foi viagem na maionese, ou não, ou foi o espírito, não foi, né, um anjo, ou foi o E.T., não foi, teve mais duas vezes que encontrei com ele, a segunda vez que encontrei com ele, ele estava comprando lanche, um carna de lanche, com uma amiga minha, ele apareceu, pra conversar comigo, minha amiga olhou assim, meio com medo de ser assaltada, ela segurou até a bolsa, até colocou a bolsa aqui do lado, e ela apareceu do mesmo jeito, negro, mal vestido, estrada, com a carrocinha, do mesmo jeito ela apareceu. Aí, a minha amiga virou-se com medo, achando que ia se assaltar, você quer o lanche, moço? Você quer o lanche? Falou pra esse anjo. Aí ele falou assim, eu aceito. Olha que interessante, gente, a gente estava comprando lanche pra gente, ela comprou lanche pra ela, deu lanche pra ele, eu fui pro canto, conversei com ele, uma conversa nossa, pessoal, né, tudo isso pra mostrar pra mim quanto que ele era real. depois disso, eu encontrei com ele uma outra vez, que tinha outras pessoas, só eu saber quem era. Então, retornando aqui, com a gente que desperte, beijo, Paula Cabral. retornando aqui, meus queridos, esses seres, desde seres angelicais, desde os nossos irmãos, extraterrestres, todos eles, eles aparecem para nós, e são sintonizados conosco, segundo a nossa vibração, segundo a nossa energia, não é a aparência, não é? Sanando Jesus mesmo disse, chegou um pouquinho pra trás aqui, Sanando Jesus mesmo disse, o homem julga a segunda aparência, mas a fonte criadora, Deus pai e mãe, vê o coração, é o coração, não é a cor da roupa, não é se a pessoa é da Umbanda, se a pessoa é espírita, se a pessoa é mundista, se a pessoa é, aqui ó, católica, universalista, coração, Deus enxerga o nosso coração, os espíritos enxergam o nosso coração, os seres desencarnados escutam o nosso pensamento, o nosso coração, não adianta se colocar de bonzinha e boazinha, todo mundo acredita que você é bonzinha e boazinha, pode passar a vida inteira, e você ser morto e canonizar, e canonizar, literalmente, já conheci, viu? Seres que foram canonizados como santos, de santos não tinha nada, e direto ao umbral, porque direto ao umbral, aquilo que eu falei pra vocês, não é que eles foram para o umbral, eles já estavam no umbral, aqui, nós não vamos para o umbral, assim como nós não vamos para o céu, não vamos para a quinta dimensão, para a décima e oitada dimensão, nós já estamos lá, enquanto nós estamos aqui, vibrando, é por isso que, por mais que, às vezes, quando nós falamos de origem rosa, o cara, eu estou com saudade das Pleiades, estou com saudade de Sim, estou com saudade, não é? Nós ainda estamos, dentro da predimensionalidade, apegados a títulos, apegados a corpos, eu estive Pleiadiano, estive Siriano, estive Feneno, estive até Reptiliano, porque eu já estive em vários corpos, em vários planetas diferentes, antes de estar aqui na Terra, eu tive apenas três vidas aqui na Terra, então, o que eu sou? Eu vou dizer que eu sou Pleiadiano, é só uma forma de dizer, que foi a minha primeira origem, na realidade, eu nem Pleiadiano, Liriano, tá? Depois, Pleiadiano e vários outros. Não, meus queridos, sabe o que nós somos? Nós somos energia, e não importa que energia que seja, nós somos energia, nós viemos da fonte, nós saímos da fonte, estamos dentro da fonte, não tem como sair da fonte, tudo que existe está dentro da fonte, está dentro do Deus Criador, Pai e Mãe, tudo é o Deus Criador, Pai e Mãe, os planetas são os Deus, é o Deus Criador, Pai e Mãe, quem está preso é o Deus Criador, Pai e Mãe, o assassino é o Deus Criador, Pai e Mãe, o santo que está rezando é o Deus Criador, Pai e Mãe, o político corrupto que está roubando, é o Deus Criador, Pai e Mãe, aquela pessoa que é honesta, é o Deus Criador, pai e mãe, não existe nada fora do Deus criador, pai e mãe o que existe são manifestações que nós horas nos manifestamos de uma forma, horas nos manifestamos de outra, porque nós somos espelhos uns dos outros quando nós olhamos para o outro que não existe o outro nós estamos olhando para nós mesmos, olhando para nós e se hoje nós estamos digamos assim, não praticando mais determinados atos ou ações, é porque pode ter certeza, meu querido e minha querida, que no dia você já praticou se hoje você não sente vontade de roubar, de trair de enganar, de matar, de fazer um monte de coisas, ou nem precisa também, viu, tem gente que mata aqui a pior arma que existe aqui também língua ou aqui também pensamento só que também não é aquele negócio da energia, né se você tiver um padrão vibratório ali que você não tinha conectado com aquilo a pessoa pode falar o que quiser de você pode pensar coisas absurdas e você chama amigo amiga amigo do peito amiga do peito miguinho miguinha mas por dentro era porque é mais que você se lasque mas o professor vai se lascar vai ser ela vai ser ele porque nós que somos médicos nós não somos enganados eu mesmo não sou às vezes eu finge de bobo adoro adoro me fazer de bobo aliás me fazer de bobo não a pessoa achar que isso é de bobo amo mas só que é triste sabe por quê? nós não temos nada a perder nas coisas boas que nós fazemos nada nunca você nunca tem nada a perder nas coisas boas que você oferece pra ninguém a bondade não é fraqueza muito pelo contrário bondade segundo de força mesmo quando alguém se aproxima de você você sabe que é por interesse sabe que é falso sabe que é falsa sabe que é mentiroso sabe que é mentirosa sabe que tá ali porque tá interessado em alguma coisa que bom se não vai faltar pra você que você pode servir ele servir ela sirva sirva essa é a premissa máxima do amor não é amar apenas quem tá igual a nós na mesma ressonância é amar quem tá numa ressonância diferente que muitas das vezes pode achar que eu tô enganando ela tô enganando ele às vezes não tá às vezes não tá e a máxima do amor às vezes é é ser claro com atenção né como eu postei lá eu gosto de uma linguagem bem simples ser bom não tem nada a ver né com ser bom muito ao contrário somos muito mais espertos quem se acha esperto porque meus queridos a nossa esperteza com a esperteza é inteligência inteligência espiritual inteligência espiritual pra saber se uma pessoa por mais que te chame de amigo de amiga dentro dela vem com todos aqueles sentimentos é uma pessoa que não acredita nela mesma que não confia nela mesma nele mesmo mas é claro que nós vamos tomar devidos cuidados devidos distanciamentos nós vamos colocando ali coisas pra ajudar por exemplo se você for ajudar um escorpiãozinho pra sair de um lugar você vai meter a mãozinha no escorpiãozinho o escorpiãozinho vai ali vai pro bar você quer ajudar ele vai lá e pique vai picar você a cobrinha é a mesma coisa também vai ajudar a cobrinha tem que ajudar a cobrinha também a aranhinha tem que ajudar o tatu que ajuda esses dias tem que ajudar só que você vai ajudar como? com sabedoria você sabe que aquele escorpião vai te picar comparando isso com pessoas encarnadas você sabe que aquela cobrinha vai pregar o dentinho de você mas você não vai deixar ela de ajudar mas você vai se precar você já tem um campo energético formado você já sabe que ela está num momento cobrinha nós também temos momentos cobrinhas escorpiãozinhos aranhinhas que ela está num momento vibrando ali na cobrinha e você vai ter toda a maturidade espiritual pra ver entender e saber até aonde você vai e os ministros que você coloca fazendo isso encarnados ou desencarnados amigos que nós atraímos em todos os setores áreas todos os jeitos possíveis e principalmente finalizando a premissa máxima do amor é justamente esses seres que precisam de amor inclusive e o amor também nem sempre ok nem sempre representa que você tem que estar ali do lado daquela pessoa a Ariel sei que aquela pessoa é assim assim eu tenho que estar ali não você tem que estar ali enquanto você se sentir bem enquanto você sentir que não aquilo não está me afetando essa pessoa não me afeta essa pessoa quer ajuda essa pessoa está precisando de ajuda que até no plano espiritual desde socorristas que trabalham no umbral como eu e outros seres só se ajuda quem quer ajuda naquele momento ou até naquela encarnação tem gente que numa encarnação não quer ajuda pode ser filho pode ser filha pode ser mãe pode ser pai tem gente que não quer numa encarnação inteira então até leva duas, três, quatro, cinco encarnações para querer ajuda então como um ser que não quer ajuda não tem como você ajudar então o que você faz é a mesma coisa que os mentores fazem se afasta se afastar não é desamparar ok se afasta e fica observando no dia que realmente manifestar que quer ajuda ajuda às vezes nem vem de você pode vir de outro porque você está trabalhando com outras pessoas e com outros seres é isso meus queridos gratidão então a cada um de vocês espero que o filhinho do nosso irmão esteja bem estamos aqui enviando todas as preces reis para ele e antes de despedir deixa eu só pegar o controle aqui mais uma vez sozinho agradecendo a todo mundo coloquei uma roupinha bonitinha ai de novo caiu coloquei para vocês gente me arrumei para vocês me arrumei para vocês me arrumei para o plano espiritual mas precisa disso ué quando você é uma pessoa e você vai se encontrar com uma pessoa você não se arruma você às vezes pode ter uma roupinha ali de de pano de saco esqueci o nome da roupinha de pano de saco mas você vai arrumar com a melhor roupinha de pano de saco que você tem você vai arrumar ela bem bonitinha é a mesma coisa é carinho não é amor né então da mesma forma que me elogiaram que eu agradeço né a cada um de vocês deu todo diferentinho que hoje essa roupinha aqui que na realidade gente vocês vão acreditar essa roupa é roupa de trabalho tá é minha roupa de trabalho meu jaleco aqui ó esse aqui é meu jaleco aqui ó meu jalequinho só faltou a máscara aqui ó meu jaleco tá vendo essa é minha roupa de trabalho né porque eu tô coberto eu uso roupas eu uso máscara né então é minha roupa de trabalho na verdade já aproveitei sair do salão sair do trabalho tenho que ver as últimas crianças e já vou pra cá então é isso que nós possamos sempre nos lembrar que independente de nós estarmos no corpo físico ou não estarmos no corpo físico nós somos o que somos e atraímos o que atraímos pela nossa ressonância pela nossa energia tá bom então agradecendo a cada um de vocês mais uma vez pro Rodrigo né pro filho dele espero que esteja tudo bem com ele com o Rodrigo com o filho espero que seja tenha sido só um susto né nós somos crianças mas damos cada susto com nossos pais não é então vamos fazer a prece agora desse momento mais uma vez aqui reunidos no evangelho no lar nós agradecemos todos os seres que estiveram aqui presentes seres encarnados e desencarnados com toda sinceridade e amor em nossos corações se nós a nossa família os nossos antepassados cometemos algum ato ação palavra ou pensamento que veio ferir você a sua família os seus antepassados nessa vida vidas paralelas ou vidas simultâneas nós pedimos perdão eu sinto muito sinto muito por todos os pensamentos que eu a minha família os meus antepassados eu nas minhas vidas passadas paralelas ou simultâneas possa ter pensado falado ou agido de uma forma que veio a machucar a você nós sentimos muito nos perdoe nós te amamos e nós somos gratos nesse momento agora que todos os seres os nossos irmãos que estão desencarnados da nossa família e também que não são da nossa família mas na realidade que pertence a mesma família família universal nós estendemos neste momento essas frases do Roponopono eu te amo sinto muito me perdoe sou grato sou grato estendendo esse amor para todos os seres todas as nossas ações conscientes e inconscientemente que nós cometemos pensamentos palavras e ações nós dissemos com toda sinceridade sinto muito me perdoe te amo sou grato sou grato nós não somos mais os mesmos seres que nós éramos antes estamos tentando ser seres melhores se nós cometemos algum ato que machucou você a sua família os seus antepassados nós pedimos perdão sinto muito nós te amamos te agradecemos e somos gratos somos gratos por todas as coisas somos gratos estendemos essa gratidão esse perdão e esse amor para todas as nossas formas realidades e pensamentos sinto muito eu te amo me perdoe sou grato então nós podemos agora um sentimento de gratidão permanecendo um sentimento de gratidão vocês que forem assistir depois desse evangelho no lar que nós possamos refletir sobre tudo que foi dito aqui se por acaso também você mora na casa de alguém você mora com alguém que de repente pode acontecer de não gostar não tem problema você pode colocar esse evangelho no lar baixinho ou até mudo que a energia a sintonia da vibração de tudo que foi dito aqui tudo que foi colocado o copo que você vai colocar depois o que você colocou eu estou aqui com o meu copo aqui eu vou pegar que foi fluidificado e será fluidificado estará aqui sabe por que nós vivemos dentro da linearidade dentro do tempo dentro das 24 horas mas no plano espiritual não tem tempo não tem 24 horas então nós podemos assistir essa live depois essa live está sendo assistida no plano astral essa live está sendo assistida por muitos seres e será assistida por muitos seres e estará com a energia de cada um de vocês e a colaboração de cada um de vocês então mais uma vez agradecendo agradecendo a vocês agradecendo ao Rodrigo do canal Farol das Estrelas que não pode estar presente hoje mas nós estaremos marcando um outro dia uma outra live um beijo no coração de cada um de vocês Namastê